Olá pessoal, então novamente esse vídeo eu tinha postado, a chamadinha dos filtros dos sonhos, os filtros dos sonhos que eu vendi na cidade de Bugaba, e deu um problema ali na gravação, numa fala minha, ficou bom, eu deletei, é o mesmo vídeo, mas acompanha aí, é o vídeo com foto das pessoas que compraram um ou mais filtros dos sonhos na cidade de Bugaba, Panamá, Chiriqui, Panamá. É muito bom isso, quando eu comecei a fazer esses filtros, me ajudou no emocional, me ajudou no... Ocupa o meu tempo, às vezes tem uma encomenda, eu tenho uma responsabilidade a mais, e é bonito, fica bonito, e o financeiro ajuda um pouco, não é muito, mas é a minha ocupação, o meu envolvimento com isso, eu vou na cidade vendo e converso com as pessoas, as pessoas conversam comigo, e é muito bom, tem contato, me distrai, ocupa o meu tempo, como eu falei. Então acompanha aí, os filtros dos sonhos, o meu artesanato, para ajudar principalmente na cabeça, e se possível o bolso, mas também tem uma novidade, na continuação e na programação do canal, no conteúdo, vídeo da Costa Rica, eu estou na Costa Rica, certo? Estou num lugar bom, bem tratado, tranquilo, isso aqui é uma paz esse lugar, eu gosto daqui, já estou gostando daqui. Eu gosto desses lugares com pouco barulho, com campo bastante verde, é muito bom. Então em breve, em breve, vídeo da Costa Rica. A viagem para cá foi muita chuva, horas, quatro horas e meia mais ou menos, se não mais. Então aguarde aí o vídeo da viagem, depois algum vídeo daqui, um vídeo da cidade, um vídeo daqui da Costa Rica, o que eu capturar aqui na minha Gol, no meu celular, eu vou postar. Nós vemos, acompanha aí. Você que, tu aí que viu, que comprou o filtro dos sonhos e agora viu a tua foto, comenta aí, comenta no canal, comenta em espanhol, comenta como possível, mas comenta, diga que se viu, porque eu digo sempre para as pessoas que vou postar a foto. E demorou, demorou um pouco, demorou um mês para mim estar postando essas fotos. Eu estive muito envolvido com a vinda para a Costa Rica, mas é isso aí. Comenta aí. Me acompanhe nas redes sociais. O Instagram, Jair Underline Indo. E o Facebook, Jair Barcelos Ferreira, Jair do Traic, é o meu nome. Nos vemos! E o nosso. E o нак similar. E o nosso. E o nosso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.